Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre e meus amigos foram reveladas aí mais informações sobre a equipe responsável pela produção de Resident Evil 3 Remake para a revista oficial do Playstation aí no Reino Unido, com informações, cara, quentíssimas aí sobre o que podemos esperar do novo jogo, algumas coisas bem interessantes foram citadas aqui, e eu vou comentar cada um desses tópicos com vocês, mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que tem esse time pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já te vai poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, meus amigos, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, então bora lá, e em breve o nosso querido Alan está de volta, meus amigos, fiquem tranquilos. Então começando a falar aqui sobre essas informações reveladas aí pra essa revista oficial do Playstation lá no Reino Unido, eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui pra vocês acompanharem o tópico que eu vi lá no Reddit com todas essas informações, e nós temos logo de cara aqui no início desse tópico, essa imagem deliciosa aqui, rapaz, da revista, com o Nemesis, né, nos mostrando ali toda a sua beleza e o que a gente pode esperar aí do personagem no Resident Evil 3 Remake, e eu achei muito legal, cara, essa frase que eles colocaram ali, ó, Meet your Nemesis again, encontre seu Nemesis ou conheça seu Nemesis novamente, eu achei bem legal essa chamada que eles fizeram aí na revista, e um pouco mais abaixo aqui, ó, como vocês podem ver, eles colocaram os tópicos que foram abordados, então a gente vai passar um de cada vez aqui pra gente poder ir comentando, e obviamente nos comentários eu quero ver a opinião de cada um de vocês também. Bem, Nemesis será uma versão melhorada da inteligência artificial desenvolvida pro Tyrant no Resident Evil 2 Remake, né, no caso o Mr. X, e analisando aqui, cara, a participação do Mr. X no Resident Evil 2 Remake, ele de fato não era tão inteligente assim, mas em pontos chaves ali dentro da delegacia, ele aparecia pra poder encher a paciência, entendeu? Todos se lembram muito bem momentos críticos onde ele aparece ali, principalmente quando a gente vai pegar aquela maldita alavanca lá daqueles armários da biblioteca, que a gente tem que descer um dos que tá levantado, pra depois empurrar e pra poder formar a passarela que a gente tem que passar pra poder chegar no último andar lá e pegar aquele mecanismo, poder colocar lá na grade da prisão, ou naquela grade que tá prendendo o cartão de acesso na campanha da Claire. Essa é uma das partes mais chatas onde ele aparece, e também quando você tá saindo, né, dessa torre do relógio lá, quando você pega esse segundo mecanismo, você tem que ficar muito esperto ali quanto ao Nemesis, porque ele pode aparecer do nada quando você tá voltando ali, tem dois zumbis muito chatos naquela região ali também, que pelo menos um é bom a bater, né, poder ficar mais safe. E eles estão falando que o Nemesis vai ser mais inteligente, então imaginem só como é que vai ser esse negócio, porque jogando no intenso, o Mr. X, cara, ele falta pouco correr pra poder chegar perto da gente. O Nemesis, ele tem a característica, pelo menos no jogo original, de aparecer de surpresa, dar uns sustos meio cabuloso na gente, o Mr. X já faz isso, cara, quando a gente entra em salas e ele tá logo ali na porta, do nada a gente escuta aquela trilha projetada pra ele quando ele tá perto, os passos, então imagino o que eles vão fazer com o Nemesis, cara, como é que vão ser as aparições dele aí, entendeu? O Mr. X, a gente ficava tenso quando ele aparecia ou quando a gente escutava os passos dele vindo, mas depois de um tempo a gente se acostuma, entendeu? Agora o Nemesis, eu imagino que eles vão ser bem mais criativos nesse sentido, eu tô bem curioso. O segundo ponto que eles comentaram aqui é dizendo que o som vai ser um aspecto muito importante em Raccoon City, né, no Resident Evil 3 Remake, assim como aconteceu no Resident Evil 2 também, cara. Uma das coisas que eu comentei, inclusive, quando eu testei o Resident Evil 2 Remake pela primeira vez, a demo, foi que o som de fato era algo muito importante, porque a gente não tem música de fundo pra poder deixar o ambiente mais tenso ainda, entendeu? A gente imaginando que vem alguma coisa. Pelo que eu me lembro bem ali, é basicamente a trilha que foi criada pro Mr. X, quando ele tá por perto, e alguns momentos ali tem alguma trilha assim, mas normalmente é a gente escutando o som de coisas acontecendo ali, principalmente naquele primeiro momento que a gente tem que tentar salvar o policial lá e ele é morto por um zumbi. Cara, aquele beco, meu amigo, no início, quando a gente não sabia de nada, era tenso, porque a gente não imaginava o que vinha. Então, realmente, o som é uma coisa que eles trabalharam muito bem no Resident Evil 2 Remake, e eles tão dizendo aqui que vai ser uma coisa importante no 3 também, pra gente poder antecipar determinados perigos em certas situações ali. Isso também acontece no 2, é muito legal isso aí, e você jogar com um fone de ouvido, meus amigos, a experiência é totalmente diferente, é muito bom, cara, é muito tenso. O terceiro tópico é que eles confirmam que, apesar do jogo não ser muito aberto, a gente vai poder andar pelas ruas, pelas lojas, pelo posto Stagra também, pelos jornais de raccoons, hospitais. Então, terão muitos ambientes pra gente poder explorar durante a nossa jogatina, isso é muito legal. Agora, esse tópico aqui, meus amigos, eu achei deveras interessante, eu espero muito que eles liberem uma imagem disso na internet, porque eu quero muito ver como é que ficou. Que eles criaram, cara, um Nemesis em tamanho real, real life mesmo, tamanho de um ser humano, pra que eles pudessem escaneá-lo via fotogrametria, rapaz. Nossa, deve ter ficado muito foda esse modelo em tamanho real, espero mesmo que eles liberem essa imagem na internet, ou então que venha como um bônus adicional ali de produção, como eles colocam dentro dos jogos, né, o Resident Evil 2 Remake tem isso aí. Algumas artes e tudo mais de personagens ali. É dito também que o modo mercenários não irá retornar, então a gente provavelmente deve ter só o Resistance como conteúdo adicional aí pro jogo. Aqueles vermes mutantes maleditos irão retornar também. Eu não gostava nem um pouco desses bichos, cara, nossa, dava muita raiva. O Carlos vai ser jogável, isso era uma coisa que todo mundo já esperava, porque tem um ponto no Resident Evil 3 original que a gente joga com o Carlos, quando a Jill é infectada e fica incapacitada de continuar, entendeu? Então é um momento do jogo ali, a gente joga com esse personagem. E eu tô bem curioso pra poder ver como é que vai ser o gameplay dele também. No penúltimo tópico que eles colocaram aqui, eles disseram que nós não teremos aqueles mecanismos de escolha. Toda vez que a gente encontrava o Nemesis, por exemplo, apareciam duas escolhas pra gente poder selecionar ali. A mais clássica delas é o primeiro encontro, quando ele mata o Brad ali, né, com aquela linguiçona na boca do cara. E a gente pode optar por fugir do Nemesis, né, entrar na delegacia direto, ou enfrentá-lo ali, né, até derrubá-lo e depois entrar na delegacia. Ou seja, não vai ter nada disso no remake, e eles comentam também que o jogo não vai ter mais de um final, e ainda adicionam que vai ser interessante a gente saber quem que vai pilotar o helicóptero ali no final, e saber se o Nikolai sobreviveu de fato ou não. E sem dúvida os tópicos que mais me chamaram a atenção aqui, cara, é saber como é que vai tá a inteligência artificial do Nemesis dentro do jogo ali, porque a do Mr. X já era tenso pra caralho no Resident Evil 2 Remake, pelo menos até o ponto de você se acostumar com a presença dele ali. Sem dúvida também como eles vão trabalhar o som dentro do jogo, pra gente poder perceber os perigos antes mesmo que eles aconteçam, que era uma coisa espetacular no Resident Evil 2 Remake. E é claro, como eu comentei, que eu quero ver muito essa criação real que eles fizeram do Nemesis ali, pra poder ser escaneado em fotogrametria aí. Eu fico imaginando esse bichão lá nos escritórios da Capcom, depois que terminar tudo ali e tal, como exposição pra galera ver ali de poxa, fizemos Resident Evil 3 Remake, tá aí essa maravilha pra poder mostrar, olha só que beleza, que bicho bonito. Ah, e é óbvio que eu quero ver essa questão dos finais aí que eles comentaram também, né, meus amigos? Vai ser bem interessante. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí essas notícias que eu trouxe aqui para vocês, com esses tópicos colocados aqui no Reddit, dessas informações que saíram na revista oficial do Playstation lá do Reino Unido. E agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de cada um desses tópicos aqui. Se vocês curtiram, se vocês não curtiram, quais suas expectativas pro jogo aí. Eu vou adorar ver os comentários de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seu Deus molhado, poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos!